Só que agora, uma outra coisa, tatuagem. Eu sou apaixonado por tatuagem. Se eu pudesse, eu tinha o meu corpo inteiro tatuado. Então, e na igreja o senhor pode tatuagem? Não. Eu aconselho. É aquele negócio, eu não proíbo ninguém, mas eu dou um conselho. Aposto, eu quero fazer. Eu digo, você manda no seu corpo. Seu corpo é templo do Espírito Santo. E você tem que saber se vai ser bom ou ruim. Isso não é a minha função como pastor. Decidir se você tatua ou não. Isso não é a minha função. Minha função é cuidar da sua vida espiritual. Porque às vezes as pessoas querem atribuir funções que não é do pastor. E aí, sabe o que acaba acontecendo, pastor Fábio? A gente vira um serviçal da igreja. Porque eles acham que tudo é função nossa de decidir. E não é nossa. Quando a pessoa vem pra mim, eu quero me tatuar. Isso aí não é função minha. Ah, mas eu quero um aconselhamento. Que é aconselhamento pra quê? Pra eu dizer pra você que é errado ou que é certo? Isso você tem o Espírito Santo. E o problema é quando você diz que é errado, não faça. A pessoa vem com uma argumentação. Você tá entendendo? Na verdade, ela só quer uma autorização, né? Ela quer uma autorização. E coisa que eu não faço. E os meus pastores são instruídos a mesma coisa. A gente intervém em assuntos espirituais. Mas é pecado tatuar o corpo? Fazer uma tatuagem? Não vejo como pecado. Mas por que o senhor orienta as pessoas a não fazerem tatuagem? Eu não oriento por causa do pacto de sangue da tatuagem. Toda tatuagem tem um significado. Toda? Toda. Mas a pessoa vai fazer uma tatuagem com um versículo bíblico. Qual o significado? É aí que eu vou... Geralmente, as expressões que ele usa. Mas eu vou fazer uma tatuagem aqui. O senhor é meu pastor e nada me faltará. Então tá fazendo pacto de sangue com o supremo pastor, não? A Bíblia diz... Escondido meu coração as tuas palavras. Tá aqui, ó. Tá tatuado aqui já. Tem pessoas que usam o versículo que fala que Jesus escreveu na sua coxa. Rei dos eis e senhor dos senhores. Você tá entendendo? Cada um vai ter um argumento. Eu creio. Não faço. Não é pecado. E realmente não é pecado. Eu não posso pegar. Compromete a salvação da pessoa? Não. Eu não posso pegar aquilo que não é pecado e querer transformar numa regra. Entendeu? E uma vez eu escutei do apóstolo Luz Hermínio uma palavra muito interessante. Existem regras que nós fazemos que nós vamos ter que quebrar. Tá entendendo? Então, eu não pego algo que não é regra e faça uma regra. Não, você não vai tatuar porque é pecado. Não. Isso daí não tem nada a ver. Nem a Bíblia condena isso. Só que dentro daquilo que eu trabalho e que eu creio do processo de libertação, eu vejo que quando a pessoa tá tatuando, aquele sangue é um pacto. Porque sangue é vida. Então, a questão não é nem o desenho. É o sangue que é... É claro que, por exemplo, a pessoa que é cristã, ela não vai fazer lá... Isso eu vejo muitos. O cara vai lá, faz um dragão. Eles fazem um leão, né? Que representa o leão da tribo de Judá. Eles fazem um leão. Faz o rosto de alguém. Faz a coroa de espinhos. Faz a coroa de espinhos. Tudo vai da aplicação. O porquê daquela tatuagem? O porquê? Qual é o significado? Em que momento da sua vida você está pra que aquela tatuagem aconteça? Eu tenho três no meu corpo. Duas delas foi no momento da cadeia. Eu queria... Eu queria sentir dor pra aliviar o peso de estar preso. Tenho três. Eu tenho uma aqui, uma embaixo e outra no peito. Entendeu? E aí? Aquele momento que eu estava era um momento de estresse terrível. E o que você faz na cadeia? Tatua. Foi o que eu fiz. Pra passar o tempo. Mas hoje o senhor jamais faria? Não posso até dizer que jamais. Não posso dizer que jamais. Mas como é que hoje o senhor orienta, sendo que o senhor não afirma que o senhor jamais faria? Eu não posso dizer que jamais. Então quer dizer que o senhor pode mudar amanhã? A sua opinião? Pode ser que algo me convença. Pode ser que algo me convença, algo mude. Hoje eu creio que não se deve fazer. Apesar de não ser pecado. E cada um manda na sua vida. Eu acredito muito nisso. Isso não é o pastor que decide se a pessoa tatua ou não tatua. Entendeu? Tem um menino que me acompanha. Até porque ele está hoje aqui, o João. Ele falou, raposa, eu quero fazer uma tatuagem. Eu falei, é ele? Eu vou fazer o Espírito Santo. Vou fazer a pomba então. Não, realmente era a pomba. Aí eu falei, mas... Eu falei, mas tu viu o Espírito Santo? É um mistério muito profundo. Ele, não, apóstolo, eu vou fazer uma pomba e tal. Eu falei, pode fazer, cara. Faz. Tu quer fazer? Não, mas eu quero autorização do senhor. Não, minha não. Não me coloca nesse negócio. Entendeu? Foi igual uma irmã uma vez, chegou pra mim e falou assim, apóstolo, eu já estou com o meu casamento marcado. Realmente, faltava dois dias pro casamento, porque eu ia celebrar. Ela falou, e ele está me apertando demais, apóstolo. Ele quer, quer... Só não autoriza a gente? Eu disse, como é que é? A irmã queria coautorizar-se ela, já ir pro momento da relação, dois dias antes de casamento. A lua de mel antecipada? É. Eu falei, não, irmã, a senhora quer me colocar no vale? A senhora quer me colocar na prova? O que é isso? Dela, não, porque daqui dois dias eu já caso. Disse, não, vai esperar mais dois dias. Porque às vezes as pessoas não querem decidir, querem colocar na cola do pastor. Porque daí o pastor vai se virar. Entendeu? Eu tenho um entendimento um pouco diferente nisso. Acredito que cada pessoa, cada indivíduo, tem maturidade suficiente pra tomar as suas... Então, simplificando na visão do senhor, tanto a bebida alcoólica quanto a tatuagem, não é para um cristão? Não é. Para um servo de Deus? Não é, não. Se pedirem permissão, se vir pedir orientação pro senhor, a sua orientação sempre vai ser não? Eu sempre... Eu vou dar uma orientação precisa. Você crê que isso é bom pra sua vida? Qual é o momento que você tá enfrentando? Essa tatuagem vai vir em qual momento da sua vida? Por que que você quer fazer? O que que você quer trazer pra sua vida? Quando o senhor fala de pacto de sangue, se refere a o que? A tatuagem? Porque a pessoa fica... Sim, porque toda tatuagem tem que machucar a pele. Machuca. Machuca a pele. Seria a mutilação? Seria uma mutilação, com certeza. E daí o que que acaba acontecendo? Sangue. A pessoa vai sangrar. Outra coisa. Pô, quem vai tatuar é... Não, é um pastor. É um cristão. É ele que tatua. Pô, mas peraí. É um negócio estranho. É, porque tem um crente que é tatuador. É profissão, né? Você tá... Não, legal. Eu tenho um menino que tem um estúdio lá na igreja. E ele vai lá na igreja. Ele fica toda hora me questionando. Pô, apóstolo. Pô, será que é comum de profissão? Caramba, apóstolo, sei o que. Eu digo, pra cada um Deus deu um dom. Entendeu? Eu acredito que tem coisa que a gente só vai entender na eternidade. Só hora que a gente vai frente a frente com Jesus. Porque senão, às vezes, eu crio regras aqui que daqui a pouco eu tenho que quebrá-las. É, porque hoje é muito aquela questão do pode e não pode, né? Pode beber? Pode fazer tatuagem? Sexo antes do casamento? Pode? Tudo naquele. Pode e não pode? Hoje as pessoas ficam em busca de resposta. Sim ou não? As pesquisas hoje nas redes sociais é essa. Pode ou não pode? Pode ou não pode? É porque é mais fácil. É mais fácil você jogar a responsabilidade da sua decisão pra outra pessoa. Entendeu? Porque se der errado o que você vai fazer... Não, a culpa é do pastor. Porque as pessoas adoram culpar o pastor. A vida delas não vai bem a culpa do pastor. É culpa do direcionamento. Só que as pessoas não gostam de obedecer. Eu vou ver o pastor. Obrigado.